Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Segunda-feira dia 9 de setembro Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas no capítulo 6 Versículo de 6 a 11 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor Aconteceu num dia de sábado Que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus o observavam Para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrar o motivo para acusá-lo Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos Disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhe Jesus, eu vos pergunto O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor E disse ao homem Estende tua mão O homem assim o fez E sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva E começaram a discutir entre si Sobre o que poderiam fazer contra Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Levante-te e fica no meio Estende a mão Hoje Jesus nos gera o exemplo da liberdade Falamos muitíssimo Nesses dias Da atitude Da indiferença De que se apregoa Até hoje E se vive Como liberdade A de Jesus Que é uma liberdade totalmente associada E aderida à ação do Pai Ele mesmo dirá Vos garanto que o filho do homem Não podes fazer nada por si só E sim somente o que ver o Pai fazer O que faz o Pai Faz o filho E o Pai Só a obra Só age por amor O amor não se impõe Mas faz agir Mobiliza Devolvendo Com amplitidão a vida Aquele mandato de Jesus Levante-te e fica aqui no meio Tenha a força Recriadora Daquele que ama E pela palavra age Mas ainda o outro Estende tua mão Que termina Conseguindo o milagre Estabelece definitivamente A força E a vida daquele que estava débil E morto Salvar É arrancar da morte E é a mesma palavra Que se traduz Por sanar Jesus curando Salvo o que havia De morto Neste pobre homem doente Isso é Um claro signo Do amor de Deus Pai Para com suas criaturas Assim na nova criação Onde o filho não faz outra coisa Mais do que ver fazer Ao Pai A nova lei que imperará Será do amor Que se põe em obra E não adia um descaso Que inativa Inclusive Para fazer o bem Ao irmão necessitado Então liberdade e amor Conjugados É a chave para hoje Liberdade e amor Comungados A maneira de Jesus Aquilo De que amamos E faz o bem De tal maneira Santo Agostinho Expressa isso Tem hoje Vigência plena Para aprender A configurar-se Totalmente com Cristo Salvador A hipocrisia É a atitude Do sistema religioso Representado pelas Escribas e fariseus Os quais se fecham Em seu prestígio E poder Julgando-se justo E desprezando O povo humilde Jesus critica Severamente Os escribas E fariseus Porque eles Desprezam Os preceitos Mais importantes Da lei Que era a justiça A misericórdia A fidelidade A hipocrisia Dos fariseus E escribas Com relação A religiosidade Era algo Que eles Não conseguiam Disfarçar Não obstante A sua falsa Aparência E santos Eles se fecham Para não perder Prestígio E poder Julgando-se Justos E perfeitos Desprezavam O povo humilde E excluído Da sociedade Jesus Que enxerga Além das aparências Daqueles Falsos Dos santos Denuncia Que é acolhida Que é acolhida Da pessoa De Jesus E seu plano De salvação Com seu amor Misericordioso Libertador E vivificante Jesus É duro Em suas advertências Chegando a chamar Os fariseus De cegos E de hipócritas Que limpam O exterior Dos seus copos Enquanto por dentro Continuavam Sujo De pecados Ele penetra No coração Dos homens E com muita Sabedoria E propriedade Ele denuncia O que há de escondido Por debaixo Das aparências Assim Como ele falava Para os mestres Da lei E para os fariseus Chamando-os De hipócritas Ele também Poderá estar Dirigindo A qualquer um De nós Nos que Nós que nos Enaltecemos Em vista Das nossas Boas ações Nós também Como os antigos Podemos estar Pagando o dismo De todos os nossos Proventos E até promovendo O bem comum No entanto Ao mesmo tempo Podemos estar agindo Como guias Cegos Se as nossas Atitudes Não estiverem Edificando Ninguém Se estivermos Fazendo o bem Apenas para aparecer E chamar a atenção Estão Então Estão Estão Faltando Ensinamentos Mais importantes Que são a justiça A misericórdia E a fidelidade A todos Um feliz E abençoado Dia E a fidelidade Tchau Obrigado.